A gente fala agora de uma história que já deu muita polêmica e discussão aqui em Porto Alegre, mas que teve um desfecho hoje. A Prefeitura da Capital entregou o cercamento eletrônico do Parque da Redenção. Agora a expectativa é diminuir os índices de violência e também os danos constantes ao patrimônio público. Em maio do ano passado, a Prefeitura da Capital garantiu o financiamento através do Badesu para a instalação das câmeras. O investimento é de 1 milhão e 700 mil reais. Na manhã de hoje, no Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, o prefeito José Fortunati reuniu a imprensa para o anúncio. Esse vídeo monitoramento será feito através do SEIC, onde nós nos encontramos, e também pela Guarda Municipal, que tem o seu centro de operações. E também estamos disponibilizando as mesmas imagens para a Secretaria Estadual da Segurança. Com isso, todas as pessoas que estiverem circulando, não somente na parte interna, hoje, do Parque da Redenção, mas também nos limites, ou seja, de forma limítrofe, estarão sendo acompanhadas. Todos aqueles atos que sejam de vandalismo, ou de crime, ou de tentativa de crime, todos esses ambientes serão protegidos e isto vai trazer uma segurança melhor às pessoas que ali acorrem, mas também para a própria atividade do policial, seja ele da Brigada Militar, da Polícia Civil, o próprio Exército está colaborando no entorno do Colégio Militar, a Guarda Municipal, por sua vez, que estará presente e está presente já no Parque da Redenção. 26 câmeras estão posicionadas em pontos estratégicos do parque para tentar diminuir o alto índice de criminalidade na região. O titular da 10ª Delegacia de Polícia da Capital, Abílio Pereira, diz que a Polícia Civil não foi avisada sobre o cercamento e nem como o sistema funciona. Na opinião dele, essa não é a solução para combater os mais de 15 assaltos registrados por semana na Redenção. Eu acho que a segurança deste parque, ela só se vai, vai somente se aperfeiçoar quando implementarmos o que existe nas grandes cidades, cercamento físico, tela, arame farpado, quero que dê certo, que inclusive menos serviço para esse órgão policial que já tiver as mãos com outros delitos. Eu vou torcer e fazer tudo que estiver ao meu alcance para diminuir os índices de criminalidade deste barco pelo povo que aqui frequenta. Até o final de janeiro, o Parque Marinha do Brasil também vai contar com o cercamento eletrônico. No total, o Marinha será equipado com 15 câmeras. O Marinha será equipado com 15 câmeras.